Quando uma determinada data importante está chegando, você fica com aquela... Meu Deus, quantos dias faltam? Contagem regressiva? 5, 4, 3... Um detalhe bem importante é que eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de setembro. Hoje eu vou te ensinar como é que você vai utilizar a Siri para fazer essa contagem regressiva para você. É o seguinte, pergunte para ela. Quantos dias faltam para 12 de setembro? Será em 8 dias. E por que 12 de setembro? É o dia do lançamento do novo iPhone! Uuuuh!